Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Fazer zum zum na cama e gemer sem sentimento Na palmeia dos teus sonhos, quero ser teu sonho Pois como suqueira é mafoqueira e canta pro é canta Quem tá no toque é ele, de Genescal De Genescal De amor pra plantar, haja amor pra sofrer, haja amor pra viver Haja amor, seja flor, canjo no céu Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Fazer zum zum na cama e gemer sem sentimento Na palmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois como suqueira é mafoqueira e canta pro é canta Haja amor, haja amor Eu queria ser uma abelha pra pousar na tua Haja amor, haja amor Fazer zum zum na cama e gemer sem sentimento Haja amor, haja amor Na palmeia dos teus sonhos, quero ser teu cantador Haja amor, haja amor Pois como suqueira é mafoqueira e canta pro é canta Haja amor, haja amor Quem tá no toque é ele, de Genescal Tudo que chama escada Oite, 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 oite Oite, doite Oite, oite